Pessoal, quero gravar aqui porque o Fernando fez uma mentoria fenomenal e acho que está nascendo uma sociedade aqui, né, Fernando? Já nasceu, mas tem uma condicionante, porque as minhas sociedades têm condicionantes. E a condição é a seguinte, doutor Márcio. Márcio Okabe, hoje é dia 3 de setembro. No dia 30 de setembro nós teremos que ter o nosso curso online de origami gravado. Gravado. Se não tiver dia 30 de setembro, eu estou fora dessa nossa sociedade, não terá mais investimento. Deixa eu falar uma coisa, eu já gravei curso para a Ildem em quatro horas. Eu não quero saber. Quero que você me apresente. Ó, Passos, conteúdo programático me apresentar para a gente analisar junto. Jornada do herói com emoção. Eu sei que japonês tem pouca emoção, mas você vai até chorar se for o caso. Objetivo, né? Você tem um objetivo lindo de vida. Cara, eu vejo assim, sua história é maravilhosa. E aí sim a gente entra no curso, tá? Mas manda esse conteúdo que é importantíssimo. Não, o conteúdo programático vai estar, ó, segunda-feira tá lá. Ikigai, você sabe o que é, né? Eu sei, você tem o Ikigai aí. E você falou, por isso que eu vim aqui te encher o saco hoje, que o seu Ikigai foi o que você falou, é o origami. Segunda-feira tá tudo o planejamento na mão já. Eu te conheço, eu sei que vai estar mesmo. Por isso que eu falo, eu preciso de gente como você, que põe a data e me cobra, é o contrário. Show de bola, cara. E, ó, isso aqui vai ficar pra história desse vídeo aqui. Um abraço pra você e obrigado. Um abraço pra história mesmo, gratidão. Tchau, tchau, um abraço. Valeu.